Hahahaha Diretamente da indústria de sol Fila não, fala não, fala não, fala não, fala não Joanita, Joanita Vão a tocar, sentada, no banco de trás, bem relaxada Quando tu entras, e te sentas, ao pé de mim eu, não resisti não Teu sorriso enfeita, sou o meu olhar Teu olhar me fez perder a cabeça Tua maneira de ser me fez apaixonar Não imaginei que fosse assim tão depressa Diz-me o que fazer, pra poder te ter Tua por teu amor, tô apaixonada, boy Diz-me o que fazer, pra poder te ter Tua por teu amor, tô apaixonada, boy Sinceramente eu também não sei dizer O que fazer, mas ouve-me, baby Eu também tive um fraco quando te vi O meu olhar também está enfeitiçado É teu sorriso especial e lindo O que me dá fazer, mas ouve-me, baby Que me dá fazer, mas ouve-me, baby O teu olhar, o teu andar, me fez apaixonar Diz-me o que fazer, mas ouve-me, baby Diz-me o que fazer, pra poder te ter Como o meu amor, tô apaixonado, quer Algo me diz que a nossa relação Vem ser tão linda Vamos nos casar Formar uma família Ter dois filhos Tão lindos Diz-me o que fazer, pra poder te ter Como o meu amor, tô apaixonado, quer Diz-me o que fazer, pra poder te ter Como o meu amor, tô apaixonado, quer Que me dá Benim Tô bio Tchau, 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 tchau